5, 4, 3, 2, 1, vamos, esquerda 5, 60, esquerda 4, 60, e atenção no fundo, direitão no triângulo, e sai com esquerda 3, esquerda 6, 60, direita 6, 100, vai em cima, esquerda 5, e direita 6, 200, isso, atenção no fundo, direita 2, logo esquerda 4, abre bem, para esquerda 4, direita 6, e atenção, esquerda 2, 60, direita 4, e atenção, direita 2, logo esquerda 2, logo esquerda 2, direita 6, 200, à vista, vai em cima, esquerda 6, 100, direita 6, esquerda 4, logo direita 2, com esquerda 6, 100, só lá em cima, é uma esquerda 4, longa, longa, logo direita 2, logo direita 2, 100, vamos, 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 mais um, esquerda 6, 200, esquerda 2, 60, desculpa, acho que o grande farra, é, direita 6, 2 vezes, uma, mais uma, 60, esquerda 6, 60, esquerda 5, e abre bem, para esquerda 5, 60, lá em cima, abre bem, esquerda 5, para direita 5, 100, ok, bem, direita 5, longa, 200, ok, vai em cima, esquerda 6, longa, para a meta, para direita 3, estás colgando mais, está feito, estás colgando muito mais, 3, 0, 2, e aí, vai em cima, 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 vai em